Para a margem sul, eliza o borne Dizem que é do skunk e fã Perdeu-se no tempo, mas o infante não teve infância Viveu de alvoros e mentos Nervos brinconados numa filha Mente perturbada na street O céu é o limite Bem antes do skunk, onde a minha dor já se mostrava Na minha alma e no meu corpo já sentia as facadas Hoje sou uma consequência de trança Mas nunca definiu o amor negro E a minha baby dama deixou-me Com uma única tração Nunca deixou-te só Os poucos que hoje em dia eu vi no rosto que der um bró Por negros como todos não dorme A life é mesmo short Só espero que tenha short, homie O governo promete e compromete Ele não promete nada para nós E se não fosse a cor Já estava a fuck up Viva a vida na boa Adeus, abraço o dia sua Todo mundo está no fundo Não entende o nosso amor Ei homie, junta comigo homie Sistema que eu não quero Vibe odeia todo negro Não ponho as balas na street Penodes nessa arma Não deixo que esses motherfuckers Façam-te uma vítima Sempre se ilugiam Mas por trás As criticam Dizem que estão do meu lado Ou sei que não Por mais que mentam Por mais que essas bitches Voem e venham Eu sou não ser O amor é cego Por mais que venham Por mais que creem Ninguém entende Não pode ser do scum Não pode ser do scum Ter cabeça descontrolada E tramada Desde infanto Porém eu continuava Sempre nos fósseis dos meus pais Há super erros E era sempre o visto Como um animal Sou marginal Porque não me visto igual Até no fucking club Da minha nação Tem todos os bordos Há muito nigga Que vira white E o saco que eu ouvi Bro Tentando disfarçar Que eu não venho de onde eu vi Não podes ser do scum Não podes ser do scum O que eu vejo na tua cara E o que seus cor na tua alma Shea Não podes ser do scum Nigga Shea É o meu criança Sou mesmo duro Como o aço Para aguentar o que eu faço Deus diz-me o que eu faço Sou mais de mil Ao meu redor Para aguentar todo esse fardo Sem querer dar um passo em falso Sou mesmo duro Como o aço Para aguentar o que eu faço Deus diz-me o que eu faço Sou mais de mil Ao meu redor Para aguentar todo esse fardo Sem querer dar um passo em falso Sou mesmo duro Como o aço Para aguentar o que eu faço Deus diz-me o que eu faço Sou mais de mil Ao meu redor Para aguentar todo esse fardo Sem querer dar um passo em falso Tramas que ocorrem em mim Se não fosse um detox Da minha alma Até o meu peito Na minha mente Sempre só Não é do scum Não tem medo O volta vira-se Contra quem me tira Ainda coisa é minha ira Os mídias falam tristeza Vejo que os microfones botam-se Sempre a me vi na streets Brother Sempre a banda sonora Sempre a espátria Nossa história Foi crime que os trouxe vitória Nada do que lhes digo Irá mudar a minha memória Fuma scum O infante E a madrugada para O stress toma conta Se não acender a foca e chama Quem não lhe entende reclama Mas a bicha não abala Tudo que lhes Não foca em lá É sempre viver nas calmas Diz não ser fardo Não pode ser do scum Não pode ser do scum Que é cabeça descontrolada E tramada Desde o infante A culpa não é do scum O infante Shit Sou mais de mil Eu morro dó Vou aguentar Todo esse fardo Sem querer dar Um passo em falso Tchau